E aí pessoal, eu sou o Evesel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje vamos falar sobre os 10 livros mais vendidos de todos os tempos. Roda a vinheta! Então pessoal, a gente vai falar sobre dinheiro hoje, né, sobre os livros mais vendidos de todos os tempos. Só que assim, a Bíblia não tá, tu que tá pensando é que a Bíblia vai estar no primeiro lugar, ela não tá porque não tem um número exato de cópias de quando já foi vendido. Todos os livros têm a contagem exata, né? Apesar da Bíblia estar no Guinness como primeiro, eu não tô trazendo aqui porque não tem um número exato, né? Eu não posso falar tipo, ah, número desconhecido, beleza? Então só queria esclarecer isso aí. E já que estamos falando de dinheiro, você pode ser membro aqui do canal pra ajudar a gente a manter esse alto nível de vídeos que a gente tá trazendo aí pra vocês. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Em décimo lugar, Ela, a Feiticeira O nome do livro é Ela, a Feiticeira, do autor H. Ryder Haggard. Sua língua original é o inglês. Lançado em 1887, o livro já vendeu mais de 100 milhões de cópias. Se assim como eu você não conheceu o livro, aqui vai uma breve sinopse dele. O livro narra as aventuras do professor Horace Hawley e seu pupilo Léo Vincey, quando eles se deparam com as instruções contidas em um antigo fragmento de cerâmica, deixado pelo pai do Léo. Seguindo as instruções, eles vão parar em uma região inexplorada da África, onde encontram uma civilização perdida liderada pela feiticeira Ela. Em nono lugar, O Sonho da Câmara Vermelha Este é o romance chinês mais importante de todos os tempos, escrito por Cao Juquen. Foi lançado entre os anos de 1754 até 1791 e vendeu mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo. O livro faz um relato detalhado da aristocracia chinesa da época. Acredita-se que o conteúdo da história seja autobiográfico, descrevendo o destino da própria família do escritor. O Sonho da Câmara Vermelha contém um número extraordinário de personagens. Os personagens principais somam quase 40, e existem mais de 400 personagens adicionais. A novela também é conhecida pelos complexos retratos de seus muitos personagens femininos. Em oitavo lugar, O Caso dos Dez Negrinhos Descrito por sua autora, Agatha Christie, como o livro mais difícil que ela já escreveu, não é à toa que essa obra está aqui entre os mais vendidos de todos os tempos. Lançado em 1939, o livro conta com mais de 100 milhões de cópias vendidas também. Caso goste de romance policial, aí vai a sinopse do livro. Dez pessoas recebem um estranho convite para passar um fim de semana na remota Ilha do Negro. Na primeira noite, após o jantar, elas ouvem uma voz, aguda e desafiadora, acusando cada uma delas por crimes cometidos no passado. Todas entram em pânico e mortes inexplicáveis se sucedem. Como na canção infantil dos Dez Negrinhos, cada um dos convidados é eliminado e, a cada execução, também desaparece um dos negrinhos de porcelana que enfeitam a mesa de jantar. Mas quem seria o juiz de tal sentença? Em sétimo lugar, O Hobbit Um livro que dispensa apresentações, assim como seu autor, J.R.R. Tolkien. O Hobbit foi lançado em 1937 e conta com mais de 100 milhões de cópias vendidas. O livro nos apresenta Bilbo Bolseiro, que é um Hobbit que leva uma vida confortável e sem ambições. Mas seu contentamento é perturbado quando Gandalf, um mago e uma companhia de anões batem a sua porta e levam-no para uma expedição. Eles têm um plano para roubar o tesouro guardado por Smaug, o magnífico, um grande e perigoso dragão. Bilbo reluta muito em participar da aventura, mas acaba surpreendendo até a si mesmo com sua esperteza e sua habilidade como ladrão. Em sexto lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal Um dos livros mais populares e o mais recente da lista, tendo sido lançado em 1997 e revolucionado o mercado literário da época com as suas mais de 107 milhões de cópias vendidas. Se você ficou perdido numa ilha nos últimos anos e não conhece Harry Potter, aqui vai uma sinopse breve do primeiro livro, que é este que estamos falando. Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Ronny Weasley e Hermione Granger. Em quinto lugar, O Pequeno Príncipe. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry e lançado em 1943 na França, o livro infantil que toca também a muitos adultos fez muito dinheiro, vendendo mais de 140 milhões de cópias desde o seu lançamento. O autor do livro é o personagem principal da história, que assume também o papel de narrador, contando sobre o fatídico dia em que seu avião teria caído no meio do deserto do Saara. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista. Em quarto lugar, O Senhor dos Anéis. Um feito inacreditável, de verdade, pois Tolkien é o único autor a aparecer duas vezes nessa lista. O Senhor dos Anéis é considerado a sua obra-prima e não é por acaso. Lançado entre os anos de 1954 a 1955, tem mais de 150 milhões de cópias vendidas. A história começa como sequência direta do livro Hobbit, e logo se desenvolve numa história muito maior. Foi escrito entre 1937 e 1949, com muitas partes criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Embora Tolkien tenha planejado realizá-lo em volume único, foi originalmente publicado em três volumes, e foi assim, nos três volumes, que se tornou popular. Desde então, foi reimpresso várias vezes e foi traduzido para mais de 40 línguas, tornando-se um dos trabalhos mais populares da literatura do século XX. E agora, abrindo nosso pódio em terceiro lugar, O Alquimista. O único livro brasileiro na lista, mas que chegou causando, estreando o nosso pódio. Paulo Coelho nos ganha com sua simplicidade e verdade em sua escrita. Diversas celebridades, inclusive, e pessoas bem-sucedidas, citam O Alquimista como sendo o livro de suas vidas. Lançado em 1988, tendo como idioma oficial o português, o livro alcançou a façanha de vender mais de 150 milhões de cópias no mundo todo. Este livro narra a história de um jovem que se chama Santiago. Santiago é um jovem pastor que percorre os vales da Andaluzia com as suas ovelhas, e numa noite ele sonha com um tesouro localizado próximo das pirâmides do Egito. Em segundo lugar, Um Conto de Duas Cidades. Escrito por Charles Dickens e tendo a primeira publicação em 1859, o livro já vendeu mais de 200 milhões de cópias. A narrativa de Um Conto de Duas Cidades, que se refere a Londres e Paris, tem início em 1775, quando começam a germinar os movimentos que culminaram na Revolução Francesa. Em meio a grandes injustiças e abusos por parte da nobreza, os camponeses e artesãos conformam-se com as injúrias, sabedores de que o tempo da vingança está próximo. Este livro trata, ao mesmo tempo, da realidade da Inglaterra e da França revolucionária. Dickens toma como ponto de referência a Revolução Francesa para apontar os problemas sociais e políticos da Inglaterra, pois temia que a história se repetisse em seu país quando escrevia o romance. E agora, que rufem os tambores, pois em primeiríssimo lugar temos... Don Quixote. Um dos livros mais engraçados que já li e um dos meus preferidos, escrito por Miguel de Cervantes, com o idioma original sendo o espanhol. O livro foi publicado em 1612 e deixa todos os outros comendo poeira, pois lidera o nosso pódio com nada mais, nada menos do que 500 milhões de cópias vendidas em todos esses anos. Para você que não conhece Don Quixote, ele é uma sátira às novelas de cavalaria da época, um livro ousado e que tem a seguinte sinopse. A história relata os feitos de um ingênuo e fidalgo cavaleiro medieval, Don Quixote. Ao lado dele, estão seu cavalo rocinante e seu fiel amigo escudeiro, Sancho Pança. Ele vai em busca de justiça e de sua bela donzela imaginária, do cinéia de Toboso, tal qual ocorriam nas novelas de cavalaria. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, isso é muito importante. O feedback de vocês é muito importante, de verdade. E é isso aí, gente. Se quiserem mais conteúdo desse tipo, seja membro também vai nos ajudar demais. Me sigam em todas as redes sociais. E é isso aí. No mais, muito obrigado para quem ficou até aqui. Um forte abraço e até mais.